Agora a gente já começa a conhecer esses rapazes que acabaram escolhendo ou, sei lá, caindo em um caminho que levou eles para a Fundação Casa. Mas eles estão tendo a oportunidade de mudar de vida. Quer ver? Vem ver comigo. Histórias que se repetem para aqueles que descobrem o mundo do crime. Eu vendi a droga no mundão e, infelizmente, eu acabei caindo aqui dentro, senhora. Tráfico de droga, senhora. Só nesta unidade ficam quase 60 adolescentes que vieram parar na Fundação depois de cometerem infrações. Estar aqui dentro, ninguém queria estar, né, senhora? Aí que eu vejo outras coisas, senhora. Eu vejo que aqui eu posso ter uma oportunidade melhor, que eu posso melhorar a minha vida, senhora. Porque querendo não, isso daqui não é vida para ninguém, né, senhora? E que tal uma nova chance para refletir na infração que cometeu? Agora eu paro para refletir e vejo que tudo que eu perdi, tudo que está passando lá fora, é uma oportunidade que eu já perdi e eu quero mudar tudo e ficar tranquilo. A arte que educa, ensina o caminho do bem e afasta da violência. Vamos conhecer agora as atividades realizadas na Fundação Casa de Arassatuba com os adolescentes. Uma delas é a arte plástica, um momento de descontração e mergulho no mundo das cores. Eles dizem para mim, senhor, a sua aula é muito pouca, uma hora e meia é muito pouca. Porque quando a gente está na aula do senhor, a gente esquece onde a gente está, a gente esquece por que a gente está. Então a gente esquece tudo e a gente foca na sua aula, no qual eu me sinto prazeroso em fazer essa atividade com eles. É plantar ali uma sementinha? Sim, e a gente espera que essa sementinha cresça, floresça e dá fruto. A gente está aqui pra isso. Como que você se sente quando você está fazendo uma arte, está pintando, está desenhando? Ah, senhora, eu me sinto muito feliz, né, senhora? Porque esses cursos aqui, eles ajudam a nós bastante, senhora, distraem a nós, senhora. Quando eu estou meio bravo, senhora, aqui dentro, quando eu pego o pincel, me acalmo, senhora, me deixa bastante tranquilo. Outra atividade que faz sucesso por aqui é a capoeira. Ao som do berimbau e outros instrumentos típicos, eles desenvolvem a coordenação motora, o equilíbrio e o respeito. A capoeira, ela traz esse resgate cultural juntamente com ela, né? Ela veio de uma luta de libertação, então, os meninos se identificam muito por conta disso. É uma luta de libertação. E quando a gente fala libertação, não é libertação das grades, sim da mente, né? Os meninos, às vezes, eles chegam aqui pra gente e eles acham que não são capazes de aprender a capoeira. E a gente coloca sempre essa autoconfiança deles dentro da arte e eles ficam, assim, maravilhados quando eles descobrem que eles são capazes de fazer muitas coisas que eles não imaginavam que conseguiriam fazer. Você até toca o instrumento já da capoeira. Que instrumento que é esse? A gogô. Foi difícil aprender? Ah, foi mais ou menos, senhora, mas com a força de vontade, né? E o professor que ajuda a gente bastante. A gente conseguiu, sim. O caminho diferente e a chance de ressocialização são encontrados por meio da arte e da cultura. Você sente que realmente isso daqui faz a diferença na vida deles? Faz a diferença, faz a diferença a partir do momento que a gente oferece também aquilo que é direito, né? Da criança e do adolescente. E a arte, a cultura, o esporte, o lazer são direitos fundamentais de todo ser humano. E oferece também outros pontos de vista, outras possibilidades. E tudo isso, com certeza, traz uma mudança, assim, para o adolescente. Os projetos são realizados em parceria com o GADA, Grupo de Amparo ao Doente de AIDS. Existe todo um cuidado, exatamente levando em consideração essa fase peculiar da vida, de desenvolvimento. Um adolescente, ele está com a química do corpo e do cérebro toda bagunçada, porque é assim que é, né? E levando em consideração os contextos sociais, as desigualdades. A gente faz essa, insere as oficinas e os educadores são orientados a trabalhar diversos tipos de conhecimento, tanto locais quanto mais globais, porque a gente crê que o menino tem o direito. Então, uma oficina de dança também, ela vai trabalhar mais a dimensão mais corporal, física, mas que também ela é importante para nível de desenvolvimento humano. O teatro, como uma forma de... que trabalha várias dinâmicas diferentes e que, ao mesmo tempo, além do conhecimento, mas através de uma obra de arte, o menino consegue alcançar um nível de criticidade. Ele consegue entender tanto as coisas que ele passou, as grandes opressões, o dado momento da vida dele, em que ele também se tornou um opressor, né? Então, a gente está nesse processo junto com eles. É mostrado o caminho, mas a mudança de vida depende de cada um. O que você pretende para o seu futuro? Saindo daqui, quais são seus sonhos? Eu quero trabalhar, cuidar da minha família, né, senhora? Todo o tempo perdido que eu deixei lá fora, trabalhar, ir para a igreja, ver meus irmãos crescendo. Quando eu sair daqui, eu pretendo me dedicar nos estudos, pretendo ir fazer um curso, senhora, e ser alguém na vida. E você acha que essas aulas te ajudaram a pensar dessa forma? Ah, senhora, acho que me ajudou bastante. Eu tenho, assim, uma frase que eu carrego comigo, é, onde não existe arte e nem cultura, a violência, ela vira espetáculo. Algumas declarações aí que nós temos, eu até anotei aqui, ó, muitos reclamam das oportunidades perdidas, do tempo perdido, porque eles estão lá, né, presos, não é fácil, é uma situação difícil. Agora, alguém também falou o seguinte, libertação, não é a libertação das grades, e sim a liberdade da mente. Isso é muito profundo, é isso, liberar a mente. Muitas vezes a gente julga, mas é como nós ouvimos aí na matéria, nem sempre esses jovens tiveram boas influências, ou uma vida com o mínimo para sobreviver. E mesmo que tenham cometido um crime, sabendo que estavam errados, já estão pagando perante a justiça. E projetos iguais a esse que nós conhecemos hoje, com esses projetos, eles podem ser o incentivo que faltava para recomeçarem, para ter uma vida diferente, para ter uma vida nova. Acredite nisso, a mente é capaz de tudo, né? E se você realmente tiver bons projetos, de repente você muda, sim, a mente, o coração, o jeito de agir das pessoas.